É legal, Josh, é o seguinte, gente, estamos há praticamente um mês, ou mais até, direto, só postando Persona 5 Royal, e eu preciso urgentemente de alguma coisa pra ficar no lugar dessa série, ou, eu não sei, qualquer coisa nova, pra dar uma variada, ninguém mais aguenta essa série, nem eu mais, eu preciso terminar isso finalmente uma vez por todas, já estamos no último semestre, falta muito pouco, menos de 20 episódios, mas eu preciso de alguma ideia nova, urgentemente. É sério, cara, o pessoal tá enchendo o saco já, e eu preciso de uma coisa nova, todo mundo fica toda hora nos comentários falando, Tejus, faz esse turn, faz esse turn, Tejus, esse turn isso, esse turn aquilo, toda hora. Ultra Supergirls, mas o canal não tá indo tão mal assim ainda, eu acho que ainda dá pra sobreviver alguns meses sem fazer uma série de Dengarompa. E, ó, Josh, você é só um papel impresso em um bicho de pelúcia, você não precisa de um salário. Tá legal, não precisa ser uma série, pode ser um vídeo, um vídeo, eu só preciso de ideia pra um vídeo apenas, que seja diferente e que dê certo no canal. Persona 5 Scramble, mas eu já fiz uns 4 vídeos jogando isso no canal, eu não acho que vai dar certo. Eu preciso de algo novo, uma, sei lá, alguma coisa que seja dando mais views. E, ó, você é só um papel impresso em um bicho de pelúcia, você não precisa de um salário. Joshua, você é um gênio. Ei, pessoal, e, é, sejam bem-vindos pela quarta ou quinta vez, talvez, na história deste canal. A Persona 5 Scramble, Phantom Strikers. Eu não vou me estender muito aqui, nós vamos começar esse jogo de uma vez só. Vocês já sabem como que ele funciona, vocês já sabem tudo dele, mas, ei, eu posso pelo menos apresentar. Eu vou apresentar pra vocês com um pouco mais de prioridade agora. A minha ideia é que, eu não vou traduzir a cutscene nem nada. Se vocês querem ver, pelo menos o começo, a primeira hora desse jogo totalmente traduzida. Eu fiz uma live stream há muito tempo atrás, quando a demo desse jogo lançou. E, não é surpresa pra ninguém que a demo é praticamente a mesma coisa que a versão final no início do jogo, então... Se você tiver curiosidade pra saber o que que tá rolando aqui, embora eu vou traduzir algumas coisas, não é o meu objetivo nesse vídeo. Eu quero mostrar pra vocês um pouco da performance desse jogo, não o Playstation 5. E, spoiler alert, não é nada diferente. O load é um pouco mais rápido, mas, no fim das contas, é literalmente o mesmo jogo, pessoal. Ele não tá otimizado em nada. O DualSense dele não tem nada de diferente. Esse foi só o clickbait do vídeo. Muito obrigado por ter clicado. E agora eu provavelmente perdi uma grande retenção aqui. Mas, nós vamos dar uma surra em algumas xeras de qualquer jeito. Legal. É hora de começar. Mandou bem, Joker. Que seu top joelho em você. Legal, agora é com você. Tenta cuidar deles enquanto ganha tempo também. Ou algo assim, do tipo... Legal. Então, vocês já estão bem familiarizados, né? Eu acho que eu dispenso apresentações aqui quando se trata do início de Persona 6 Scramble. Todo mundo já tá bem familiarizado de como que é. É basicamente um jogo como o Soul de Persona 5 com uma parada bem interessante das propriedades das Shadows e tudo mais. Isso, pelo menos, é uma coisa muito legal que você pode tirar proveito do seu conhecimento das Shadows de SMT. Ou, no caso de Persona 5, porque a fraqueza e tudo mais é baseado em Persona 5. E esse jogo também. Se você tá aqui e você não faz ideia do que é esse jogo, do que ele se trata, eu vou contextualizar um pouquinho pra vocês. Um pouco mais pra frente, porque agora tudo que eu quero é dar uma surra em algumas Shadows, enquanto elas não podem fazer nada contra nós. E não pensem que o jogo é só isso. Ele, com certeza, tem muito mais a se provar aqui. Eu cheguei a jogar um pouco dele, da versão inteira, não só a demo, em stream na minha Twitch, mas já faz muito tempo. E eu, pelo menos agora, graças a isso, sei um pouco mais do contexto de como que é a história e como que funciona o plot desse jogo. Eu vou poder explicar pra vocês aqui de forma bem resumida, mais pra frente. Ou talvez não, eu não sei quando que esse vídeo vai acabar, eu não quero fazer um vídeo muito longo, então provavelmente ainda terá alguns trechinhos meio inexplicados. Mas não se preocupe, se você tá ansioso por uma série desse jogo, pode ter certeza que vai ter aqui nesse canal, em inglês ou não, isso vai acontecer em breve. Eu só preciso de um pouco mais de tempo e infraestrutura, mas enfim. Aqui deu pra mostrar um pouco do combate aqui desse jogo já, pelo menos o início dele. Tem muito mais coisa de combate. Vamos acabar com isso logo de uma vez. Com o Showtime. Eu tenho que torcer pra que isso não bugue, porque tava crashando no PS5 do PS5. Ok. Eles tinham lançado um patch pra corrigir o problema que tava dando de crashar na hora do Showtime, então... Por sorte, não foi o nosso caso aqui agora. Ok. Eu dei um time skip, porque... Eu não quero contar a história do jogo aqui nesse tipo de vídeo, mas... Há quanto tempo que não viemos a esse trem, não é? E agora... Para as notícias do trem! De novo, eu não vou me estender muito nisso. Não é um vídeo pra contar a história. Já tem uma live stream inteira traduzindo isso daqui, então... Sinta-se livre pra procurar se você quiser. Mas basicamente, o que mais importa nessa cena... É o cara ali, o NPC que namora todas as garotas. E ele tá de volta, e ele tá vivo! Bom... Nosso objetivo aqui é ir para a Yongejai, aí. O Mono está morrendo de saudades de lá. Então... Espero que a gente chegue logo, Mono. Não vai demorar muito. Eu espero. Com uma transição para uma cena preta. Ah, parece que chegamos! É... Nós chegamos. E agora seria uma boa hora pra... Sentirmos a diferença de loading. Pelo menos... Aqui. Eu vou te falar, eu não senti muito, mas tudo bem. Bom... Cá estamos em Sanguejai, ou Yongejai, no Persona 5. Mas... Ei... Esse lugar traz tantas lembranças. Mesmo que tenha se passado só seis meses. É... Passou pouco tempo, eu acho, mas... Tá bem. Vamos para LeBlanc. Eu estou... Estou curioso pra saber como que o chefe tá. É... É... Eu acho que... Ok. Eu tô um pouco enferrujado, tá bom? Mas... Eu ainda me lembro da maioria das falas, então... Grande parte disso daqui é... O que eu me lembro das falas do que... Mas... De fato... O que eu tô lendo, mas... No fim das contas... Estamos em Yongejai. A 60 FPS. Esse é o grande... O grande... Avanço desse jogo, na minha opinião. Embora não seja na mesma ending e tudo mais. Poderia ter um gráfico um pouquinho mais trabalhado, mas... Sinceramente... Isso tá ótimo do jeito que tá. E... A 60 FPS. No Playstation 5. Ou 4. Tanto faz. Você vai ter essa experiência. É uma experiência muito boa poder jogar essa daqui. Tão fluidamente. Coisa que você não vai ter no Switch. E não. Eu não estou dizendo que o Playstation é menor que o Switch. Só estou dizendo... Fatos aqui. Pra você não comprar a versão do Switch achando que você vai ter essa mesma experiência de ver esse vídeo aqui a 60 FPS. Ainda assim... Eu espero muito desse jogo. Eu quero muito poder trazer uma série logo dele pra vocês. Assim que tivermos tempo e condições. Mas até lá. Vamos só entrar no LeBlanc e... Esperar que ninguém nos surpreenda aqui dentro. Não é? Já faz um bom tempo. Talvez ele já tenha se esquecido de nós. Mas é. Eu... Talvez esteja soltando muitos spoilers aqui. Só querendo avisar pra vocês antes de prosseguirmos que... Talvez eu fale uma coisinha ou outra do final do Vanilla. Então... Se você ainda não está familiarizado... Esteja avisado agora. Vai ter alguns spoilers se você... Sei lá. Achou que todo mundo ia morrer no final do Vanilla. Tá aí. Ninguém morre. Eu acho que ninguém... Ah, ok. Uma pessoa morre. Ah. Enfim. Acontece. Obrinho. Ok. Ah. Ah. Tá aí. Ah. 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 Eu gostaria de te dar um pouco. Muito obrigado. Você está com um pouco mais forte? Você está bem feliz. E você também está com uma mergulhosa? E você está com uma mergulhosa? 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 Meu Deus, estão todos reunidos! Nosso plano de surpresa deu certo. Parabéns para você, Anne. Ora, se eu já não acredito que fizeram isso... Não precisava. Nós queríamos fazer algo especial para vocês esse tempo todo. Não foi exatamente isso que ele falou, mas... Eu já pedi. Então, nós pedimos para o chefe liberar o LeBlanc para nós. Isso, pelo menos, está um pouco mais acurado do que a última fala. Eu já disse. Eu estou deveras enferrujado, mas... Está valendo. Enfim... É! Nós nos reunimos novamente com os Phantom Thieves. E... Com o Soldier também. Olha só, se não é ele. E aí, Soldier? Há quanto tempo! Sashiburi! Ah, parece que passou bastante tempo mesmo. Mesmo tendo sido só poucos meses. Pfff! Pois é, seis para ser mais preciso. Mas... Vocês devem ter muito para falar, não é mesmo? Eu já vou abrir a loja, já, já. É o seu quarto, no fim das contas. É. Valeu. Tudo bem, então. Então... Mó... Mas, em troca, você vai ter que me ajudar com algumas coisas aqui na loja. É, eu estou acostumado. Tá legal, então. Vamos para o esconderijo agora! Yuppi! Ai, quero essa reunião. Olha só uma emocionante. Fala sério. Parece que a barulheira finalmente voltou. É... Estamos de volta. Essa é a parte que eu, com certeza, vou querer pular, porque... Nós só estamos botando papo em dia. Vamos ser apresentados a uma coisa importante na história, mas que... De novo, como não é o objetivo desse vídeo, eu só vou contextualizar vocês. Seis meses se passaram desde o final de Persona 5 Vanilla. Isso daqui não é canônico com o Royal, atenção. Então... Seis meses se passaram. Haru e Makuto já se formaram no Ensino Médio. O resto está vivendo suas vidas. Ryūji e Aeno estão tirando notas baixas. E... Ryūji tirou três Fs. Dessa vez. E... Parabéns, Ryūji. Enfim. O que importa é que eles estão todos reunidos. Todos felizes, juntos nessas férias de verão. O que poderia dar de errado? Nééé, todos. Eu gosto de falar de mim? Uh, uh, uh. Então... Todos os desejos, eu quero dar de mim! Fuck. Legal, e agora, enquanto eu explico um pouco mais as mecânicas do combate desse jogo. Na verdade, eu não explico mais as mecânicas. Eu acho que vocês conseguem ver... Isso... Minha ação aqui, enquanto eu falo um pouco do contexto. Embora, de novo, esse vídeo não seja para explicar de contexto nenhum. Eu acho válido... Falar que nós não estamos em um palace. Mas sim... Em uma espécie de palace. Que funciona um pouco diferente aqui em Persona Scramble. É uma longa história. Vocês vão entender bem melhor se vocês verem isso de uma forma linear na minha série. Que um dia vai acontecer. Dizendo isso pela segunda vez. Ou terceira. Ou vigésima. Mas... Por enquanto... Só estamos aqui para testar a performance de... Um console da nova geração. Para poder... Fazer clickbaits e tudo mais. Isso tudo, enquanto eu quero dar uma quebra da série de Persona Sick Royale no canal. Por um tempinho de... Um dia, pelo menos. Mas, Ted, você está trazendo outro vídeo de Persona Sick... Cala a boca. Ok? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que não é a coisa mais criativa do mundo, mas... Ei! Eu precisava de algum jeito aproveitar o fato de ter um console antes de muita gente. Não que seja meu, mas enfim... Bom... Vamos... Eu preciso encontrar alguma outra Shadow de preferência. Porque eu acho que não tem como terminarmos isso daqui ainda. Pera, o Ryu terminou. Ok. Tá legal. Acho que ainda não posso vir para cá, não é? Não. Ai, não. O que é isso? Tome cuidado, Joker! Essa não! Mais Shadows? Ah, não! E essas aí? Não vou tomar dano porque elas são vulneráveis. E parece que eu vou ter que dar um pé aqui, porque... Não vamos ter muito mais tempo de terminar esse vídeo e explicar tudo. Essa não. Parece que vocês vão ter que assistir a live stream de uma hora que eu fiz. Traduzindo tudo se quiser entender. Ou a minha série no futuro. Enfim. Eu vou terminar isso por aqui. Eu... Adoraria para explicar mais, mas... Eu já tenho tantos vídeos fazendo isso que... Só seria redundante e... Não seria muito legal para quem já assistiu eles. Enfim. Eu vou encerrar isso por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais ouro para... Tchau, tchau, tchau. Mas pronto, definitivamente. Não, após, será que tenés? Tchau, tchau.